Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo e infelizmente com mais uma triste notícia. Mas antes, apenas nos ajude clicando no like. E se for sua primeira vez no canal e gostar do vídeo. Se inscreva e ative as notificações para receber em primeira mão mais vídeos como esse. E vamos à notícia. De acordo com o site de informações G1, morreu após sofrer uma descarga elétrica em sua residência na noite de terça-feira, em Picos, no sul do Piauí, o ator e ativista cultural Raimundo Sávio Matos Barão, conhecido como Sávio Barão, de 58 anos. Segundo informações, o irmão do ator, Gilson Barão, o encontrou sem vida em sua residência. A suspeita de que a vítima estava descalça, quando tocou em um fio de uma extensão e sofreu uma descarga elétrica. A polícia civil foi acionada e confirmou a morte do ator. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Floriano. O ator deixa esposa e quatro filhos. Lamentamos a morte e que Deus conforte a família.